Domingo passado, teve um amigo que pediu pra gente colocar música do Castanheiro e eu prometi de procurar e encontrei aqui umas músicas do Castanheiro que não se encontra no Youtube, no Youtube não tem, eu encontrei em outro lugar e a gente vai fazer essa sequência agora trazendo aí quatro músicas do Castanheiro, é forró, mas aí eu selecionei um samba, sambinha pra gente ouvir, curtir aqui, essa é de primeira mão aqui pro nosso canal tá bom pessoal? E eu volto na sequência Maravilhas! Você está ouvindo o programa Show da Manhã O dia em que eu deixar de viver Todo mundo vai saber Que eu não vivo pra ninguém Porque o poema e sua vida Sem mulher e sem bebida Não vale mais que um tempo Porque o poema e sua vida Porque o poema e sua vida Sem mulher e sem bebida Não vale mais que um tempo O dia em que eu deixar de viver Todo mundo vai saber Que eu não vivo pra ninguém Porque o poema e sua vida Não vale mais que um tempo Não vale mais que um tempo Deixem eu beber Deixem eu amar Se tempo pra esquecer Se tempo é pra lembrar Cada coração e sua vida Cada coração e seu lugar Cada coração e seu lugar Cada coração e seu lugar Porque o poema e seu lugar Porque o poema e sua vida Porque o poema e sua vida Sem mulher e sem bebida Sem mulher e sem bebida Não vale mais que um tempo Deixem eu beber Deixem eu beber Deixem eu amar Se tempo pra esquecer Se tempo é pra lembrar Cada coração e seu lugar Cada coração e seu lugar Se estou sofrendo Foi porque eu confiei Nas falsas juras de amor Que aquela ingrata me fez Se ela voltar-me implora Que não a perdoarei Se estou sofrendo Foi porque eu confiei Nas falsas juras de amor Que aquela ingrata me fez Se ela voltar-me implora Que não a perdoarei Se ela voltar-me implora Que não a perdoarei Quanto remorso Resolver e perceber Sei que ela vai sentir A dor da ingratidão A dor da ingratidão Banhada em ventos Vem chorando A repentida Poderei lhe dar guarida Mas perdoa-me implora Mas perdoa-me implora Mas perdoa-me implora Se estou sofrendo Se estou sofrendo Se estou sofrendo Foi porque eu confiei Banhada em banhada Banhada em ventos Vem chorando A repentida Poderei lhe dar guarida Poderei lhe dar guarida Mas perdoa-me implora Mas perdoa-me implora Banhada em banhada Banhada em ventos Vem chorando Arrepentida Poderei lhe dar guarida Mas perdoa-me implora Eu não sei me refletir Pois tenho coração Deserto de saudade Ao sair de ti jurei Fugir dos olhos teus Do muito que te amei Por isso é que eu não quero Amor para iludir Não sei me refletir Nem beijos mentirosos Sei que poderás viver sem mim O amor em nosso caso O amor em nosso caso já chegou até o fim Eu não sei me refletir Pois tenho o coração Pois tenho coração Pois tenho coração O amor em nosso caso já chegou até o fim Show da manhã Eu não sei me refletir Pois tenho o amor em mim Deserto de saudade Ao sair de ti jurei Ao sair de ti jurei O amor em nosso caso já chegou até o fim O canal Lucélio Divulgação O canal Lucélio Divulgação agradece a sua audiência Se não for inscrito Se inscreva Deixe o seu like E compartilhe Se é meu destino Deixem eu morrer bebendo Não sou criança Sei o que estou fazendo Não me contento em ouvir reclamação Para o meu braço Não há outra solução Se é meu destino Se é meu destino Deixem eu morrer bebendo Não sou criança Sei o que estou fazendo Não me contento em ouvir reclamação Para o meu caso Não há outra solução Se é meu destino Vou morrer pelas calçadas Não tenho amor Não tenho lar Não tenho lar Nem camarada É me condenar Não conhece o meu passado Se é meu destino Vou morrer embriagado É meu destino Vou morrer pelas calçadas Não tenho amor Não tenho lar Não tenho lar Nem camarada Não me contenta Não conhece o meu passado Se é meu destino Vou morrer embriagado Não tenho lar Não tenho lar Obrigado.